MÚSICA 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 Então vocês têm um grande compromisso de mostrar para o mundo o quanto que Deus ama. E vocês só têm de responder ao amor que Deus tem por cada um de vocês. Reconhecendo esse amor de Deus, vocês têm de responder amando a Deus, amando um ao outro. MÚSICA 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 Eu Odir, te recebo Larissa, por minha esposa, te prometo ser fiel. MÚSICA Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja E derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias de nossa vida Cri... Cri... Pode beijar a noiva? Pode ou não pode? Eu quero agradecer a todos que estão aqui Que a gente sabe que vocês deixaram de ir fazendo algo Que poderia ser útil para vocês Para vir em um evento especial Que é nosso Vamos curtir a festa, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui Eu quero agradecer a todos que estão aqui Eu quero agradecer a todos que estão aqui Eu quero agradecer a todos que estão aqui